Sejam bem-vindos aos melhores momentos das lives. Demorou um pouco pra sair porque, por algum motivo, tem rolado pouco clipe nas lives ultimamente. Então aqui a gente tem clipe de basicamente 3 semanas, mas o vídeo nem longo tá. Mas eu tô aqui pra sempre lembrar vocês de deixar o like no vídeo e deixar a inscrição de vocês também no vídeo. Isso é realmente importante, gente. Esse mês que passou, o YouTube tem deixado esse canal num buraco negro onde ninguém encontra nem quem tá procurando. As pessoas simplesmente não são avisadas que saiu vídeo novo, não são avisadas que eu tô ao vivo. Elas não veem o canal a não ser que procurem por ele. E sendo bem honesto, pouquíssima gente no mundo faz isso, procurar um canal. Tem que querer muito. Então o canal acaba caindo no esquecimento da galera. E essa participação de vocês com avaliações, com likes, seja dislike se você quiser dar. Isso ajuda bastante. Ajuda na divulgação e fazer a própria plataforma, o algoritmo da plataforma, lembrar que esse canal existe e voltar a mandar os vídeos e lives pras pessoas. E honestamente, cá entre nós, não custa nada também, né? É só clicar num botãozinho aí, menos de 2 segundos você faz. Mas enfim, vamos lembrar vocês também pra darem uma olhada no link que tem na descrição da melhor loja de jogos digitais que tem nesse Brasil, a Costa Mac Games. Falando bem sério pra vocês, é a melhor loja que eu conheço que dispõe desses serviços aí pela internet. Se você precisa de algum jogo aí de Playstation 4 e Playstation 5, dá uma olhada no site deles. Às vezes se você não encontrar lá, tenta conversar com eles pra ver se eles conseguem. Que o preço deles é sempre excelente e o sistema deles, tanto de conta primária, secundária, principalmente a conta VIP, é muito seguro pra você. Qualquer probleminha que você tiver, entre em contato com o suporte e eles resolvem assim pra você, tá bom? Então é isso, fica a minha recomendação, o meu pedido pelo like e o meu desejo de um ótimo vídeo pra vocês. Eu espero que vocês se divirtam. Beijo e até a próxima. Vá desmoralizá-los Vá desmoralizá-los Aê, sua mãe é tão gorda que a cinta dela é da largura do Equador Deus caramba, meu Deus, vamos recuar Nossa, é foda que tem uns que ameaça, né, velho? Assim, ó, é assim que faz Quem mais? Que susto, Yuna Ela chegou do nada, velho Ali tem um negócio pra tomar banho quente, né Quantos de vocês aí que estão na live Ainda não tinham percebido que o Kuro tá no meu ombro ainda? Quantos anos você tinha quando você descobriu que o gato tá dormindo no meu ombro? Eita porra! De onde veio esse cara, mano? Eu tô... Não, não é muito tempo, tão umas duas horas, ligado, só Ricky, onde você tá indo? Aqui Obrigado Cara, toda hora isso, velho É umas motos muito bonitas, cara Eu ainda não me conformo que é que a gente tem que andar É a menos delas A menos bonita de todas é a nossa A porra! Passei por cima do rapaz Aqui? Isso É, parece que fecharam com o tablas Baís não parece ser muito estável Achei que eu já tinha dito isso Vocês ouviram? Ele falou em português de Portugal Que moto estranha da porra, velho Olha esse tanque, velho Olha o formato do tanque Bem mais legal essa câmera aqui, ó Aqui, ó Eu quero pular Nossa, olha a cabeça dele, velho É o karma, Seixomaru O karma não deixa eu passar uma Não, não Ah, não, Kate Você caiu? Ah, sim O meu crashou Ah Que beleza Eu acho que o crashou, né Tô travado aqui Ai, tá dando O Kate pra mim continua andando, velho Ah, eu venho de direct xx Quanto tempo que eu não venho de direct xx O Kate continuou andando mesmo O Kate foi possuída pelo espírito do crashgup, velho Sumiu É elétrica, tô ligado Moto custom ecológica Vou cair na marcação Oh, não abriu, velho Ah, então lá no... Nossa, não caiu Não abriu É lá, onde o velho? Vocês são de sacanagem os dois, hein Puta que pariu Ele tava vindo me resgatar Sai, John Sai, John Sai, John Sai, John Briga, briga, briga Eu tô brigando pelo loot Arco de combate, amigo Ô, caralho Eu ia pegar essa arma roubando Eu falei quando sai do meio, pô O bom é que o nosso squad, ele tá... É, os caras de unido, né Os caras tem um espírito de equipe absurdo Vé, ele é muito solatina Ó, todo mundo, olha Só falta um querer atirar nas costas do outro Ai, eu fui dro... Nossa senhora, tá bom então Segura só um minutinho aqui, Rabideão Só tenho que fazer um bagulho aqui Formatando a peça do meu pai, só preciso apertar um botão, pera aí, minutinho Aperta o botão do teu pai lá Everton, olha pra mim aqui Caixa de armamento, indo até você Mamãe, é o bazookão do teu pai Não dá pra deitar Aqui, ó, deitei, ó É, é o pai do céu É que tem que tá no lugar certo aí, eu voltei Tem um negão fazendo coisa estranha atrás de você aí Meu Deus, velho Meu Deus, que lugar grande da porra Quem que atirou aí? Foi o jogo com uma pistola Só vi a balinha assim Eu estou ajudando Caralho, olha esse anúncio aqui Eu tenho certeza que esse aqui, de fato, vem a modelo junto, velho O quê? Olha isso, velho Caralho, 12 mil, porra Ele tá vendendo a mulher ali, só pode Calça e cropped feminino Conjunto, tulle, bordado, festa Ai, eu vou aproveitar que você tá jogando ainda Vou lá pegar uma coisa pra comer Vou começar o core code, pelo menos eu tô pronto Puta merda, você quebrava a janela, velho Maldito Warzone do caralho Às vezes demora tanto pra você encontrar o inimigo Quando encontra, a gente pega de surpresa Você não tá nem esperando mais encontrar alguém Não acredito que encontrou o cara, velho Tá abrindo aí, Danelle Aham Não? Não? Não vai jogar? Desistiu? Não, eu entrei já O Jon perguntou se você tava abrindo O Jon falou não, não Tá abrindo aí, não Desistiu de nada com vocês hoje Eu falei que sim, velho Tu falou não, não, não Tu falou não, Danelle Caralho Caralho, cacete Paradigma distorceiro Caralho, cara A gente só se fode, meu caralho Aí o cara fica com um olho olhando pro lado e o outro Nossa senhora Sai daí, sai daí, sai daí Meu Deus Sai correndo, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá dropei, velho Que engraçado O que eu quero dizer pra vocês, peraí Já dizia o sábio PD da montanha É, mas eu falo, nas lives eu falo diferente, é, porque eu falo, ó, os caras tão enfiando a mandioca nos seis, tão enfiando E os seis não reclamam, é porque tá achando bom, enquanto não reclamam, eles vai enfiando mais Enquanto ninguém reclama, meu irmão, só vai linguiça adentro Tá dito É, 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 é isso aí que eu penso sobre esse caso todo Mas é que a voz do Bob Esponja é, 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 como é que é o nome? Caricaturada, né, caricaturizada Eu esqueci a palavra agora, ferrou Deixa eles Ah, vamos lá, novo jogo Puta merda Tá nem pra ver a orelha do desgraçado, né, do cimizinho Aí, agora, agora sim tá aparecendo ele, velho, porra Caraca, olha lá, agora já tá quase igual Eu tô com fome também, estou com muita fome, tenho que comer, mas não tem comida, menino Olá Ah, mano, eu lembro da placa, placa mãe que era assim, ó Bem-vinda, ai, obrigada Porra, o PC já reconhece o gênero do ICMzinho e tudo, velho Que da hora Eu fiz o setup dentro do banheiro, será? Meu Deus, verdade, né? Eu acho que eu montei o meu estúdio dentro do banheiro, bicho Ai, ai A gente vai no Zornhub Calma, gente, porra A gente precisa trabalhar primeiro Primeiro o trabalho e depois o lazer Primeiro o trabalho e depois o lazer Eu nem coloquei meu... Arranquei minha mesa Tá bom, vamos pôr agora no lugar certo Vamos ser, vamos ser legal Porra, todo dia, velho Todo dia é isso Eu não tenho paz Todo dia os caras tentam me roubar a vida, velho T-C-C-L Que? Vou rapaz, olhando ali no estágio, vou tenso ali Será que tem alguém? Será que não tem? Isso que o nariz do Everton é pequeno, hein? Pra espirrar, imagina se fosse o Tujão Ih, olha lá, de graça De graça Opa Olha o que eu achei, amigas Achei a portinha, achei a portinha Achei a portinha É Boa Vai lá Bora lá, pô No mesmo lugar que eu achei aquela vez? Não, embaixo Eu vou esperar vocês É como eu disse, gente Tem... Sempre vai ter uma no estádio Mas é sempre um lugar aleatório Eu vou esperar vocês Não esperaram Eu vou esperar vocês Eu vou esperar vocês Eu finalmente awake Eu acho que o Brad Eu sei que... Eu sei que... Eu não sei se os Estados Unidos O Jon jogou a caixa no chão pra correr mais rápido Eu vou falar... Foda-se vocês que decidam Vocês estão precisando de blindagem? Tem uma arma voando aqui, gente WTF? Por que essa porra está presa no ônibus? No caminhão? É o Daeneri Caralho É o Daeneri? É o Daeneri? É o Daeneri? Me foda-se Meu Deus Incluído Inteligência assegurada É a bolsa de blindagem Porra, mano! Tá vendo o que eu falo? Que raiva, cara! Cara, começa a me acertar Eu não tenho mais como fugir, velho! Que raiva, brother! Olha a velocidade... Que arma era aquela Que ele estava usando ali? Porque olha a velocidade Que ele arrancou minhas blindagens E me matou, velho! O que ele está fazendo, velho? Desistiu! Desistiu na vida! Ficou puto! Eu tenho certeza que esse cara Deu rage lá, velho! Olha o outro cara lá Eu acho que é um dos meus amigos Nossa! Olha, tem outro lá! Nossa senhora, velho! Que hora para recarregar essa arma! O cara me acertou Você tá vendo, mano? Olha a distância que o cara estava Com uma metralhadora Me acertou três balas E minhas blindagens todas sumiram, velho! Já pensou os caras mudando A corrente do mímico? Nossa! Aí ia se zoar Zoar Ah, esqueci Que que são um Ela veio todo zero Se tá todo mundo aceso Então é isso que aconteceu Depois que acendeu o fogo Ai caralho! Me pegou, velho! A distância que ele veio! Morri! Nossa! Mas ele veio muito longe, velho! Mas já? Nossa! Nossa! Mas não tá, velho! Que desgraçado! Vem na hora que eu usei o Estus Ele veio com essa bosta de novo Hit kill, velho! Não foi! Hit kill! Eu tava vivo! Nossa! Eu tava vivo, velho! Pode pôr! Os caras já pararam de encher o saco Já pode pôr as outras coisas Mas talvez não, né cara? Porque o Elden Ring Ele parece tanto com o Dark Souls Eita porra! Ai, ai! Tinha um homem aqui, velho! Que que você tava fazendo aqui, meu? Cara, o Everton Eu tinha que chamar o Everton Foi o Telecurso 2000 Nossa! Nossa! Eu me lembro de um... Nossa! Eu me lembro de um da xoxota, né? Achei que era... Não, não Era um da punheta Nossa senhora Achei que aprendeu a bater punheta no Telecurso 2000 Agora a gente já vê Achei... Isso tudo! Eu vou te dar um da... Eu vou te dar a muita paixinha Achei que você tava falando